Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Expresse a área de um retângulo que tem altura igual a 4xy e base igual a 2y, como um monômio. Vamos desenhar aqui um retângulo que tem altura igual a 4xy e a base dele mede 2y. E vamos calcular a área desse retângulo, escrevendo então essa área como um monômio, como pede o exercício. Só para relembrar, a área de um retângulo a gente calcula multiplicando a base pela altura. Estou chamando aqui o b de base e o h de altura. Portanto, basta multiplicarmos as duas dimensões, a altura vezes a base, que nós teremos a área do retângulo. Ou seja, a área desse retângulo vai ser 4xy vezes 2y. Portanto, a área do retângulo será igual a... Já que isso daqui é uma multiplicação, só temos contas de vezes aqui o 4 multiplica o x, que multiplica o y, que multiplica o 2, que multiplica o y. Então, nós podemos reescrever isso daqui, porque na multiplicação existe uma propriedade chamada comutativa. Então, podemos reescrever isso como sendo 4 vezes 2xy, certo? Eu apenas rearranjei os termos da multiplicação. Isso vai dar igual a 4 vezes 2, 8. O x só aparece uma única vez. E o y está multiplicando por ele próprio. Temos y vezes y. Sempre quando temos um número multiplicado por ele próprio, temos um número elevado ao quadrado. Podemos perceber isso também, porque o expoente do y é o 1. E quando temos multiplicação de potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, a área do nosso retângulo é 8xy², que é um monômio como pede o exercício. Espero que tenha ficado claro. Grande abraço a todos!